Ourinhos exportou mais do que importou em 2013. Há cinco anos a cidade não tinha um resultado positivo na balança comercial. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento. O produto mais vendido para o exterior foi o açúcar. O superávit termo econômico utilizado para indicar que o valor de exportações foi maior que o de importações chegou a mais de 500 mil dólares. O levantamento é do Ministério do Desenvolvimento. O Ourinhos conseguiu esse resultado depois de cinco anos de números negativos. De acordo com os dados, o que impulsionou esse resultado foi o açúcar extraído da cana. Em 2012, o setor contribuiu com 16,90% do volume das exportações. Em 2013, essa participação subiu para 56,33%. Um aumento de mais de 200%. Outro segmento que ajudou o bom desempenho da cidade foi o de máquinas para a extração de óleo vegetal. Esta indústria, com 250 funcionários, produz no setor de usinagem as próprias peças para a montagem das máquinas, como esta peneira, que faz a separação do grão. Segundo um dos diretores, o crescimento nas exportações foi modesto de 2012 para 2013. Mas os investimentos para produzir cada vez mais, em menos tempo, não pararam. Este torno foi comprado no fim do ano passado. Custou mais de 600 mil reais e faz cortes de peças em três dimensões. A aquisição de equipamentos mais modernos faz parte do plano de crescimento da empresa, que já exporta para 10 países e agora quer ir ainda mais longe. Nós estamos numa linha crescente, o ano de 2013 teve um crescimento considerável e nós pretendemos manter com a conquista de novos mercados, dentre eles a China. Esse é o nosso objetivo principal. O Ministério do Desenvolvimento mostrou também o resultado das outras cidades da nossa região. Botucatu manteve o saldo positivo em mais de 160 mil dólares. Bauru fechou positivo em 126 mil dólares. Já a CIS ficou com resultado negativo, importou mais que exportou e fechou em menos 12 mil dólares. Marília também teve resultado negativo, com quase 3 mil dólares. Mas, segundo o diretor regional da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, esses números negativos de a CIS e Marília não tiveram um impacto tão grande no resultado final da balança comercial. Os bons números da nossa região têm representatividade positiva no Estado. Aumenta a balança comercial de São Paulo em relação ao Brasil, mostra que o nosso interior tem uma qualidade de vida muito grande e que basta termos uns investimentos maiores para que os empresários venham. Os resultados de Ourinhos animam a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município no planejamento dos próximos anos. Uma das ações será a inauguração do 4º Distrito Industrial. O saldo entre demissões e carteiras assinadas em 2013 também foi positivo e a procura por mão de obra qualificada deve aumentar. A geração de novos postos de trabalho exige a qualificação dos profissionais, de mão de obra qualificada. Nós já temos uma unidade do Senai que já está com um projeto de ampliação e, além disso, também uma instituição do Senai que está vindo para Ourinhos para qualificar a mão de obra. Este economista analisou os dados apresentados pelo Ministério do Desenvolvimento. Entre os benefícios para o município está a geração de impostos para a cidade. E esse superávit reforça o potencial do agronegócio de Ourinhos. Quando olhamos para os números, dá para dizer o seguinte, 80% da nossa pauta de exportação, ou seja, da lista de produtos exportados, são produtos ligados diretamente ao agronegócio. Em especial, a questão do açúcar, que está em primeiro lugar, e em segundo lugar, a soja.